Com o tema Coloque a Inovação no centro de sua estratégia, a palestra conduzida por videochamada com o palestrante Arthur Igreja ocorreu no auditório do Senac de Pato Branco, em celebração ao Dia do Comerciante. A inovação não vem só da tecnologia. A inovação é um conjunto de atitudes, é um conjunto do conhecimento para fortalecer o empresário, que ele consiga alcançar os seus objetivos de vendas, mas ao mesmo tempo que ele consiga ter a equipe junto com ele. Então, a inovação, muitas vezes a gente fica pensando, ah, eu tenho que inovar com tecnologia. E não é só a tecnologia. A inovação é também relacionamento. Então, ele traz aí também alguns conceitos de relacionamento, porque hoje nós precisamos encantar o nosso cliente. Não basta nós só atendermos ele, porque hoje nós temos uma facilidade tão grande com a internet, com a variedade hoje de produtos, de lojas. Então, nós temos que ter um diferencial. E eu acredito muito no atendimento e no encantamento. O evento, promovido pelo Sistema Fê Comércio, que contou com a participação de empresários de Pato Branco, foi realizado não só na cidade, mas também em outros municípios do Paraná. Nós comemoramos no dia 16 de julho o Dia do Comerciante, né? Mas nós antecipamos a agenda do palestrante e, ao mesmo tempo, também foi um evento realizado a todo nível de estado de Paraná. Então, todos os SESC e SENAC comemoramos esse dia. E a importância é para que a gente esteja junto com o nosso empresário, que é o nosso contribuinte, né? Que é ele que faz a nossa contribuição, para a gente dar uma devolutiva de toda essa contribuição que ele faz. E cada vez mais a gente está junto com o empresário, né?